Antes de começar este vídeo, deixa eu dar um aviso. Primeiro, eu desejo boa sorte a você que está participando da nossa ação, o sorteio da POP, da moto. Você vai conhecer nesse momento o prêmio que está concorrendo. Estamos com ele aqui na nossa frente. Para você que ainda não está participando, deixa eu te falar, dia 15 já é o resultado. Nos próximos dois dias, esgota tudo, porque nós já estamos em mais de 95%. Boa sorte a quem comprou. Quem não comprou, corre, aproveita. O link está no primeiro comentário fixado ou abaixo desse vídeo. E nesse momento, senhoras e senhores, você vai conhecer o nosso super mega prêmio. Quem comprou vai concorrer a essa linda moto aqui. Esse é o prêmio da nossa ação. Você que comprou está concorrendo a essa linda moto. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui para você, o pneu da moto, para você saber e entender que nós estamos falando a verdade. Moto linda, moto em estado de nova, moto de garagem, moto de mulher. Quais lugares você já frequentou com essa moto? Essa aqui eu já corri uma vez de uma onça no meio da mata. Mata mesmo, virgem, mata boa. Eu corri andei por dentro do rio. O rio toca aqui, eu já cortei tudo com ela. Ela passa por dentro da água. Por dentro, boa demais. Garapé, eu já cortei por dentro, atrás de peixe já. Uma vez o peixe engatou no anzol e eu saí, saiu me puxando e eu estava nela. Então ela é diferenciada. Não, é diferenciada. Mostra para o pessoal então que está acompanhando nesse momento. Você que comprou, calma aí meu filho, calma. Que não é assim bagunçado não. Você que comprou e está participando nesse momento, senhoras e senhores, dia 15, dia 15, eu vou ligar e vou falar assim, você foi o ganhador. E o seu prêmio você consegue ver neste mesmo vídeo. Você que comprou vai concorrer a essa linda moto. O Cupido foi buscar a moto diretamente na concessionária para mostrar para a gente. Agradecer a concessionária que liberou o veículo, né? Para mostrar. Vamos lá meu filho, o que a galera vai concorrer? Muita atenção. Vamos, 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 vamos. Que linda motocicleta que você vai estar concorrendo. E essa moto aqui, né? Parece que ela já vem usada. Não, essa é nova. É nova. Porque é minha não. Essa daí foi porque assim que eu tirei ela da concessionária, eu fui dar uma volta ao meu pai para fazer um test drive. E um bando de porcão queixado correu atrás da gente. Né pai? O pai aqui não deixou mentir. Né pai? É, o pai odia mentir. Tá novinho. Boa, hein? Zero quilômetro você vai concorrer a essa moto. Posso ligar? Pode, fica pronto. Deixa eu ligar essa moto aqui, já fazer o teste para a galera. Não, eu tenho que bater o pago aí. É só, não tem partida elétrica não, né? É porque ela é 2024, o ano dela. Ah, ela não foi lançada. Não, não. Foi liberada. Aqui o pezinho da moto, vai para teste ela. Pronto, é a moto para teste. Você vai concorrer a essa linda, como é que coloca o neutro dela aqui mesmo? Tá de neutro já. Já? Já. Por que não está acendendo nada? Não, é porque... É automática. É. Ela não funciona lá, meu povo. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Você vai levar essa linda moto para casa e a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Bora dar uma votinha aqui, puro? Eu entrego pessoalmente. Cadê o meu? Cadê o meu? Tudo é essa moto, meu Deus do céu. Bora, Brasil. Fazer o teste na máquina. Gente, você recebe essa linda moto? Gente, é brincadeira pessoal. A moto que você vai concorrer é uma moto zero quilômetro. Tá bom? Fiquem tranquilo, é só para descontrair. E olha, se você não comprar hoje ou amanhã, infelizmente não vai dar mais tempo de participar. Tchau e vamos para o vídeo. Oi, pessoal. Hoje nós vamos trazer atualizações muito importantes sobre a obra do Cupido. Você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. A nossa casa, a cada dia que passa, está mais alta, está se erguendo. Tudo isso graças às ajudas de vocês. Muito obrigado a todos que colaboraram neste projeto para o Cupido e sua família. Muito obrigado aos que ainda vão contribuir. E os que não podem, não se preocupem. Você, quando assiste nossos vídeos, deixa like, deixa comentário. Também já está fazendo a diferença. Amo todos vocês. Hoje nós vamos ver como é que essa obra está ficando. Modéstia à parte, um espetáculo. A casa está linda demais. Seu Antônio, Cupido e seu Francivaldo estão fazendo um excelente trabalho. Se você gosta dos nossos conteúdos, não esquece. Sempre, quando começar um vídeo novo, deixa o like para ajudar a gente. É muito importante que você se engaje nas nossas missões. E se o nosso canal vai bem, muitas famílias vão ser alcançadas. Muitas realidades vão ser mudadas. Muito obrigado mesmo. Eu me chamo Eliseu Silva TV. Eu estou falando aqui do interior do estado do Pará. E a gente tem um trabalho social que visa recuperar a dignidade, promover mais tranquilidade, dar esperança a pessoas que estavam sem saída. Nesse momento nós estamos aqui, na frente de mais uma das obras que nós estamos construindo. Essa é a casa do Cupido e de sua família. Muito em breve nós entregaremos essa moradia com toda a certeza. Se você está gostando desse projeto, se você gosta dessa família, eu te peço que nos ajude também colaborando com qualquer quantia. As informações de como colaborar nessa obra em específico estão sempre à disposição, abaixo de qualquer vídeo. E você pode colaborar com qualquer valor. O importante é fazer parte. Nesse momento, o pessoal está trabalhando, gente, na parte de cima. O que a gente chama de processo de canaletas. As canaletas vão fazer a amarração superior da nossa casa com ferragem. E aí nós vamos fazer o formato do telhado. Posteriormente receber o madeiramento e a casa vai ser coberta com telhas. Então nós estamos trabalhando nisso agora. Vamos conversar com o pessoal e mostrar mais detalhes. Seu Antônio trabalhando lá na parte das canaletas. O P da Auxiliano. Desce aqui para falar com a gente, galerinha. Só um minutinho. Só termina aí, por gentileza. Gente, olha, você acompanha aí a formação, a colocação das nossas canaletas aí. Significa que o nosso telhado já se aproxima. Tudo bem, Fih? Bom dia. Primeiramente, parabéns à equipe de vocês. Estão de parabéns, de verdade. Obrigado, obrigado. A obra está avançando maravilhosamente bem. Tá, tá. Graças a Deus está correndo tudo. E o sentimento que fica no nosso coração é um sentimento de gratidão às pessoas que nos acompanham. E um sentimento também de dever cumprido. Logo, logo, a família de vocês recebe o novo lar. O que dizer sobre isso? Cara, por minha realização de um sonho. Agradecer a todas as pessoas envolvidas aqui nesse projeto aqui, né? Dar um lado digno aí para a minha filha, para a minha esposa e para mim também, né? Agradecer a quem está abraçando essa causa. Agradecer o canal, as pessoas, os colaboradores. Agradecer a equipe de construção que está aqui focada direto. A gente está trabalhando, dando o máximo aqui, lutando com todas as forças ali. Só gratidão, né? Gratidão. E logo, logo, com fé em Deus, a gente estará debaixo, em tetozinho que a gente chamar de nós. Pronto. É isso aí. Seu Antônio é o pedreiro responsável aqui pela obra. Meu filho, as atualizações para o pessoal que está acompanhando. Para nós, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né? E Ele tem colaborado com a gente. Chuva demais, né? Que nós estamos no tempo dela aqui. Para nós aqui é inverno, né? Muito pesado. Mas assim mesmo, as horazinhas aqui, calma, nós estamos na obra de pé, né? E já estamos concluindo já a nossa canaleta, já estamos terminando. E agora vamos partir para o desempenho, para nós poder mexer no madeiramento. Madeiramento e telhado, né? Telhado. Que é uma das partes mais aguardadas aí pelo pessoal. Estamos todos ansiosos, né? E nós já queremos mesmo esse telhado, porque é para livrar a chuva de nós. É, poder trabalhar tranquilamente na sombra, né? Também proteger da chuva. Da chuva, né? A gente aqui, quando vem uma chuva, é obrigado a correr com os materiais para não molhar, né? A ferramenta. Aí fica difícil. E a gente cobrindo já se torna mais fácil ainda, né? Perfeito. Bom demais. Então, quando você termina essas canaletas? Termina hoje. Termina hoje. Aí já vem a parte da formação do design do telhado, que chama de desempenho? Nós vamos encher ainda. Ah, falta encher. É, sentar as ferragens dentro. Encher. Concreter. Encher, concretar. Certinho. Bom demais. E partir para a semana que entra, a gente já começa no desempenho. Perfeito. Tem alguma outra novidade? Ou está tranquilo? Somente até aí? Até agora, no momento, nós estamos... A novidade que nós temos é só o madeiramento que vai chegar agora, né? Ah, já foi comprado. Já foi providenciado. Já foi providenciado. Pronto. Ótimo. Vem cá, Cupido. Vamos mostrar aqui para a galera a nossa casa. Como é que a nossa casa está ficando certinho. Estou sentindo falta da Isabela. Depois a Isabela vai fazer uma visita aqui com a gente também. Acompanhar. Depois que ela chegar de viagem. Pronto. Ela vai dar uma viajada, né? É. Para a cidade de Parauapebas, no Pará. Se tiver alguém de Parauapebas acompanhando a gente, é importante, hein? É. Parauapebas, a cidade do minério no estado do Pará. Cidade boa. Nossa, cidade linda demais, bonita, né? O povo de Parauapebas, obrigado por todo o carinho e companhia. De vez em quando eu recebo umas mensais aí de Parauapebas e o pessoal parabenizando a gente. Bom demais. Galera, esse aqui é o quarto do casal, né? Cupido e seu Francivaldo. É? Não. Brincadeira vai, brincadeira. Só para você ter noção, porque ele não está prestando atenção no vídeo. Ele está voando. Não. Eu, do Cupido, mas o seu Francivaldo. Não, não. Estou brincando, gente. É brincadeira para poder descontrair. Olha só, galera. Aqui as nossas canaletas. Já mostrei para vocês. Uma janela aqui com vista para fazer o que o Cupido adquiriu recentemente. Sim. Já terminou de pagar, né? Não, ainda não. Ainda não, né? Não. Mas vai conseguir. Não, eu vou conseguir. Vai ser um banheiro. Eu vou doar um real para ele. Pronto. Ah, vai doar um real para ele. Então, pronto. Vamos passar aqui, por gentileza? Vamos ver aqui. Nosso banheiro também permanece ainda sem alterações, correto? O engano. O engano sempre é muito lembrado. O pessoal até nos comentários fica fazendo graça, né? Isso aqui é o engano, gente. Eu enganei quem está aqui e quem está aqui. Eu acho que é assim que funciona. É. Certo? Aqui é o quarto da Launa, né? A casa do Cupido, ela tem dois quartos. Esse aqui é um quarto também. Maravilhoso. A nossa... Aqui já foi concretado ou não? Não. Ainda não, né? Elas foram colocadas. Elas só estão coladas por enquanto. A gente começou a colocar ontem. Aí hoje a gente acaba e já começa a colocar as ferragens para poder... Como é que é? Ixi. É, para poder enxerar. Ixi. Perfeito. Bom demais. Aqui, galera, as canaletas que nós estamos utilizando, ó, são essas aqui, tá? Essas peças aqui. Segura aí, Santão, para mostrar para o pessoal. Aí, galera, elas ficam naquele formato ali. Aqui dentro vai entrar a ferragem com concreto, certo? E aí pronto, né? É. Simplificado o processo. Graças a Deus. Madeiramento com rio em cima. Segurança, praticidade e agilidade. Parabéns à pessoa que inventou isso aqui, viu? Nossa. Facilitou demais a nossa vida. Gente, essa aqui é a nossa cozinha. Você acompanha nas imagens aí. A nossa cozinha aqui. Ali é a nossa sala, certinho. Aqui nós temos a nossa lavanderia. Como eu falei para vocês, a lavanderia do Cupido, ela tem... Ela é fechada aqui na lateral, certinho. Aqui no fundo. E ela vai ter essa abertura aqui com grades para poder entrar bastante luz. Quando veio da outra vez, ela não estava concluída ainda não, né? Não, não. Ela já está concluída, está toda enchida já. Aqui a gente já tem o radiezinho de segurança. O desempenho já foi feito dela. Ela já está só no ponto de receber o madeiramento. Ela está com a queda já, com o design do telhado. E aí, receber o madeiramento e trabalhar na parte do nosso acabamento. Feliz! Feliz demais. Eu estou feliz demais, cara. Essa obra está linda. Está maravilhosa. Nós estamos muito ansiosos pela conclusão. E parabenizo a equipe e agradeço ao povo que nos acompanha. Certinho? Certinho. O que mais que a gente pode mostrar para o pessoal? Vamos passar aqui? A nossa calçada. Ah, deixa eu mostrar para o pessoal também o seu Francivaldo. E aí, meu filho? Tudo beleza? Tudo jóia? O seu Francivaldo está aqui também no apoio. Agradecer ao senhor também pelo trabalho, viu? Agradecer ao senhor pela dedicação. Estamos juntos. Estamos em uma batalha muito dura. Mas, estamos juntos. Tá bom? E Deus vai dar a vitória com toda certeza. Aqui, gente. Olha aqui. Aqui é o nosso ponto. Está pronto também. Já para o madeiramento. Certo. Esse aqui é o ponto da Isabela. Correto? Pontinho aqui. Também já está prontinho. Ali atrás tem um banheirinho bem pequenininho. Que o pessoal chama de quê? Lembra do nome? O nome chique que eu recebi no WhatsApp? E esse nome eu fiquei assim. Meu Deus, esse é o nome que se dá? É o lavabo, né? Lavabo. Lavabo. Posso usar o lavabo? Nossa, que incrível, cara. Bom dia, Isabela. Posso usar o lavabo? Com toda certeza, meu caro senhor. Olha aí. Está vendo? É verdade. É chique, né? Será que a origem desse nome é francesa? Será que é francês? Eu acho que sim. Falando em francês, um abraço para a galera que acompanha a gente da França. Gente boa demais. Tem até um relógio de presente vindo para mim, né? Que uma pessoa com... Ela conversa comigo em francês, é maravilhoso. É encantador. É incrível. É bom demais. Ela fala mil palavras. Eu entendo uma. Mas é brincadeira, gente. Dá para entender sim. Ela é experte no português também. Aqui nós temos o lavabo, gente. O lavabo é para quê? Para se lavar. É não. Brincadeira, meu povo. Não é para se lavar não. É, né? É. Lavar a mão, né? Então é isso. Ó. Pronto. Bom demais. Deixa eu mostrar aqui a parte externa da nossa casa para você que acompanha. Para você que acompanha, é super mega importante que a gente compreenda também aqui. Olha, pessoal. Do canal. Está aqui a nossa casa. Certinho? Aqui nós temos o pontinho da Isabela. Bem aqui. Aqui nós temos a casa. Lá na frente a nossa área de serviço. Ali dentro, o Tõezinho. O Tõezinho fazendo parte também junto com a gente. Ó, galera. Como é que está aí a nossa casa, viu? Ela está com esse design aqui. Isso aqui é a nossa área de serviço. Uma área de serviço fechada, né? A partir de hoje, gente. Nós vamos adotar muito esse sistema de área fechada, tá? Sempre que pudermos e a gente tiver orçamento para isso, nós vamos fazer com toda certeza. E aqui é a lateral direita da nossa casa. Vou pegar uma lente afastada para que vocês tenham noção. Olha só. Nossa construção está assim. Linda e maravilhosa. Um espetáculo. Ali, gente, ó. É a entrada para a nossa lavanderia. Acesso para o nosso quintal. Eu estou aqui dentro do mato. Mas vamos andando, hein? Olha só, meu povo. Está linda a casa do Cupido. Está um espetáculo. Pessoal, então essa é a atualização aqui da obra do Cupido. Eu espero que você esteja gostando, curtindo e feliz com a realização de mais um sonho. Eu também sei que as diferenças de casas podem causar um certo desconforto em quem acompanha. Mas vale ressaltar, pessoal, que cada família tem a sua necessidade. Cada família precisa receber da gente um projeto diferente relacionado aí à sua necessidade para atender aquilo que eles estão buscando. Nós não trabalhamos com luxo nas nossas casas. Elas sempre são casas confortáveis, casas seguras para se morar. Agora, acontecem alguns fenômenos que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, algumas famílias, a campanha delas são maiores. E a gente pode, por exemplo, construir um quarto um pouquinho maior. A gente pode, por exemplo, fazer um pontinho comercial. A gente pode, por exemplo, colocar uma janela de vidro. Ou um seguidor envia, por exemplo, um box para o banheiro. Coloca grade nas casas. Então, vamos parar um pouco para analisar e entender que cada família tem a sua particularidade, tem a sua campanha. E o canal está aqui para fazer com que isso seja equilibrado. E acredite, tudo que a gente puder fazer, nós iremos fazer. Obrigado. Essa observação é importante de ser dita para que todo mundo compreenda. Cada família tem sua campanha. Cada família tem seus colaboradores. Cada família tem um projeto que a gente entende que isso adequa. Que a gente acha que dá para executar. No final das contas, está todo mundo junto. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.